E aí, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Romário e, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E, bom, guys, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito especial. Por quê, Dani? Porque, basicamente, a gente vai fazer um vídeo de um inventário muito, mas muito mais que barato. Eu já trouxe aqui no canal, recentemente, um inventário de 50 reais e vocês curtiram muito, 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 muito. Então, hoje eu vou explicar pra vocês como montar um inventário extremamente fantástico com apenas 15 reais, tá bom? Eu montei uma tabelinha aqui, que nem o editor tá mostrando pra vocês, da AK-47, Glock-18, USP, WP, M4, A1S. Essas são as skins que, entre aspas, são as skins mais jogadas e mais utilizadas pela galera ultimamente. Então, eu decidi selecionar essas 5 skins, né? 6 skins, mais ou menos, que eu vou colocar aqui. Porque são as skins mais principais. A gente tem que lembrar que a gente tá com 15 reais também. A gente pode fazer várias outras skins, mas só que, tipo, não adianta a gente focar em fazer o inventário completo com 15 reais. Porque, tipo, senão você não vai poder pegar uma skin de AK-47 legal ou de uma Glock-18 legal, etc, entendeu? Tá, aproveita pra deixar o like de confiança aqui no canal. Se inscreve no canal. Falaram que o DN não vai bater sem K e eu acredito que isso é mentira. Então, já aproveita pra se inscrever pra gente mudar todo esse sistema aí no YouTube, tá bom, galera? Então, deixa o like, se inscreve aqui no canal e vamos lá. Agora, galera, vamos começar, então, pela AK-47. Bom, uma pausa rapidinho aqui pra avisar pra vocês que eu tô fazendo um sorteio, né? De uma baioneta de 1.700 reais. E se você quiser participar, muito simples. Você pode clicar no link da descrição pra preencher o formulário. Assim que você depositar aqui dentro do Keydrop. Tenta a sorte aqui no Keydrop, guys. Fortalece o cupom do DNXSGO aqui. Lembrando, só de vir cá no site, você vai ganhar 50 centavos de graça. Clica no link aí que já vai ser direcionado automaticamente. Ou vem aqui, basicamente, em, ó, BT gratuitamente. Logo na sua Steam, tudo certinho. Usar code e o promo code é DNXSGO. Tudo mais risco. Lá clica, você vai ganhar 10% de bônus, 50 centavos ao seu saldo e uma caixa gratuitamente, tá bom? Assim que você adicionar o personagem do Keydrop no seu avatar Steam. A gente tá com o evento Planet of Skins. Eu vou abrir uma caixa, galera, só pra vocês verem se vão dar lucro. Nossa! Mano, olha aqui, galera. 39 dólares e uma faca de 384 dólares. Essa caixa aqui, ó, 39 dólares. Bom, galera, a gente vai começar pela K47. A K47 é uma das skins que a galera mais curta em estar usando, entendeu? Então, basicamente, eu vou selecionar uma aqui que eu já tenho em mente. Na última, no último inventário que eu fiz de 15 reais, muito tempo atrás, antes do Contra Strike 2, a gente utilizou a K47 Inexplorada. Que é uma K, querendo ou não, barata, bonita e muito mais, tá? Só que desta vez, guys, a gente vai selecionar uma skin que é um pouco mais cara, tá bom? Que vocês vão ficar de cara qual que é a skin que eu vou colocar. É nada mais, nada menos que a K grade de safari, mano. Sim, rapaziada. Grade de safari, mano. Essa skin pouco usada é extremamente linda. Mas, Dany, por que você selecionou ela? Vamos lá. Primeiro, guys, essa skin é uma skin que você consegue adaptar ela muito, muito. Como assim, Dany, muito? Você consegue colocar vários, vários e diversos adesivos pra que essa skin fique uma skin extremamente fantástica, mano. Sério, véi. Se você colocar os adesivos lá top de linha, você vai basicamente onar todo mundo, rapaziada, entendeu? Então, faça isso que vocês vão curtir. E essa daqui é a primeira skin do nosso inventário, a K grade de safari. Normalmente, rapaziada, a K, ela tá numa faixa de R$3,00, R$3,00 e pouco. Agora, fazendo um método aqui que eu conheço, que eu vou explicar pra vocês como que faz no final, a gente consegue pagar nela R$2,89, ou menos, tá bom, rapaziada? Mais ou menos essa média, sim, porque vareia, né? Mas o recomendável, guys, é você pegar essa K de R$2,89. Mas o mais interessante, galera, além de você pegar mais barato, tem uma extensão que se chama Steam Inventory Help. E você pode pegar várias skins com adesivos, mano. Sim, rapaziada. Pode ser que seja mais caro, mas assim, né? Eu acho que é algo que é válido você dar uma conferida. Quem sabe a gente não consegue pegar uma skin muito, muito mais que top, tá bom? Porque você pegar nessa skin e ela sendo, mano, com os adesivos, já tá bombando, entendeu? Já tá bombando, velho. Agora, rapaziada, a gente vai falar sobre a Glock 18. Glock 18, mano, você tá doido, rapaziada. Tem diversas skins interessantes pra essa skin direcionada, né? E uma pausa pra avisar pra vocês também sobre a Twitch. Pra quem não sabe, a gente tem um canal na Twitch, tá, guys? É twitch.tv bardente de CSGO 1. A gente faz lives de farm de skins. Se você não tem nenhuma skin e quiser ganhar uma skin, você vai só assistir a live e ganhar pontos. E os pontos você troca por skins de CSGO. Bom, galera, o que que acontece? Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu gostaria de pegar uma Glock preta, que é uma Glock que tem até nas lives do DNSX pra retear, que é a invernizada, tá? Mas tem uma outra que entrou na minha cabeça pelo fato de que? Pelo fato da gente, basicamente, dar skin grade safari, certo? Que é essa Glock 18 aqui, ó. Polimento transparente, rapaziada. Essa Glock polimento... Polímero? Polímero transparente. Esse é o nome da skin. Essa skin é extremamente fantástica. E aí, galera, basicamente, por que que eu decidi selecionar ela? Pelo fato que ela tem uma combinação imensa um pouco com a grade safari, se você for perceber. Não é algo que é parecido ou parecido, mas tem alguns detalhes. Por exemplo, a parte de cima, você pode ver que é amarronzada. E por ela ser amarronzada, já automaticamente dá o destaque igual da AK-47, entendeu, mano? Então, acho que ficou bem interessante as balinhas ali no estojo também. Eu acho que combinou bastante. E o pior de tudo é que é uma skin extremamente barata, mano. Bom, galera, essa Glock polímero transparente a gente pode encontrar por 0,59 centavos ou menos. Olha só pra você ver, rapaziada. Com essa lógica que a gente tá fazendo aqui, a gente não gastou quase nada até agora, mano. Então, a gente vai ter uma margem boa pra investir na USP, AWP ou que seja mesmo a TM4A1. Então, vamos pro próximo sem parar. Aqui eu fiz uma sequência bem organizadinha das skins melhores e mais usadas, né? Que é a AK-47 que o pessoal mais gosta. Vem a Glock depois. USP, AWP e M4A1S, beleza? Agora a gente vai falar sobre nada mais é da menos que uma USP. A USP é uma das skins que a rapaziada também mais gosta ultimamente no CS2, né? E também pra se divertir, mano. Eu também, particularmente, gosto muito das USP, né? E tem muitas USPs legal, galera. Porque eu, particularmente, como fico por dentro de olhar essas coisas na minha Twitch, eu tenho que dar skins, né? Então, a gente fica por dentro de olhar todas essas skins, assim, pra gente tá fazendo as compras. E uma skin que me agrada bastante pra combinar com o inventário, mano. Olha pra vocês, rapaziada. Se eu não tô fazendo o melhor inventário pra vocês, hoje, de 15 reais, mano. Você vai investir 15 reais e você vai conseguir pegar umas skins extremamente legais. Essa skin que eu vou mostrar pra vocês, ela custa nada mais nada menos que uma média de 1,32 reais no método que a gente tá explicando, tá bom? Mas, lembrando, galera, ADN, mas como que eu faço pra adicionar saldo na Steam, velho? Você vem aqui, ó, na saldo da carteira, tá bom? E você vem aqui, ó, adicionar fundos. Adicionar fundos à sua carteira. Aí você vem aqui, ó. Tem 10 reais, 20 reais, 50 reais, 100 reais, 150 reais e por aí vai descendo aí. Eu, atualmente, tenho 2,23, mas o inventário do pai é recheado, tá ligado, galera? Eu tô mostrando pra vocês como que faz. Mas, basicamente, é isso, rapaziada. Nós, então, nossa USP fica com uma tática desértica de 1,32 reais ou menos, tá bom? Agora, pra gente continuar, dar uma continuação, a gente vai pra uma skin mais importante, que não é nada mais e nada menos que a skin de AWP, rapaziada. A skin de AWP é extremamente complicado de olhar, porque, primeiro, que é caro. Segundo, que, tipo, mano, é AWP, né, rapaziada? Então, a gente tem que fazer algo que combine. Eu pensei em pegar a Grade Safari, a AWP, pra combinar, mas eu acho que, tipo, a gente pode diferenciar um pouquinho na AWP, né? Porque não adianta a gente ter muitas skins iguais. Combinam, combina. Isso aí a gente não precisa nem falar, mas só que eu acho que dá pra gente pegar uma skinzinha um pouco melhorzinho, né, galera? Ó, eu tive em mente de pegar uma skinzinha, eu ainda não fiz as contas, e eu acho que dá pra gente pegar, mas se não dá, rapaziada, vocês dão uma esforçada aí pra gente tentar pegar. Que é essa AWP aqui, ó. Deus Minhoca, mano, ela combina muito, velho, com suas skins, tá ligado? Principalmente se vier com adesivo. Você consegue ela por R$8,68, tá bom? Essa Deus Minhoca, eu tenho uma história muito grande com ela, mano. Muito grande mesmo com ela. Por quê? Qual que é a história, Dany? Eu, basicamente, um dia fui comprar uma skin quando eu era bem leigo no mercado mesmo, entendeu? E aí, quando eu cheguei pra ver essa AWP, eu assustei. Eu assustei porque ela era toda bonitona, entendeu? Ela é uma skin bonitona, que você consegue olhar assim e falar assim, nossa, que skin maravilhosa, que não sei o que lá, que não sei o que lá, porque ela é branca. Eles até fizeram uma correção na parte dela, por conta que ela tava muito branca. Porque na hora que o pessoal chegava pra ver, ela não era tão branca quanto era na imagem mostrada, entendeu? O pessoal ficava um pouco talhado com isso, certo? Vamos fazer nossas primeiras contas aqui pra ver quanto que a gente tem de saldo pra estar gastando. Porque agora a gente investiu um pesado na nossa vida AWP. Mas eu acho que é algo que não vai nos influenciar tanto, né? Mais 1,32. Mas, agora, o mais grosso vai ser esse aqui, ó. 8,68, que é AWP. A gente tá com 13,48 reais. Menos 15. Vamos ver aqui. A gente tem 1,52 reais de gasto. Agora, eu vou ser sincero pra vocês, rapaziada. Eu vou deixar um pouco isso na mão de vocês. Entendam, galera, que tipo assim, pra você comprar uma skin legal, pra você, né, fazer as coisas legais, você precisa desembolsar um pouquinho mais. Agora, se você não quiser, não tem problema também, tá bom? É caro, mano. É caro você fazer um inventário. Que nem você pode ver. Você pode colocar a skin de simplesmente M4A4, que sede. Porque a M4A1S, ela é um pouquinho mais cara, eu creio eu, entendeu? Bom, rapaziada, como eu falei pra vocês, 1,50 a gente fica muito limitado, tá, galera? E a única coisa que eu achei, pra gente tá investindo, eu achei que foi uma skin que é interessante demais, tá bom? Muito interessante, eu acho bonito. E principal, principal, mano, que ela é nada mais nada menos que Start Track, galera. Sim, ela é Start Track, sacou? Então, é algo que é bonito. Não é o que a gente queria, que era basicamente M4A1S. Agora, como eu tô falando pra vocês, tem muitas skins legais de M4A1S. No caso, rapaziada, eu achei pra vocês essa M4A4 Start Track, polimente, de R$1,50. Pra gente fechar mais ou menos no 0x0, vai ficar com R$14,98 ou menos, tá bom? Pra você tá investindo. Mas a M4A4 também é uma skin muito legal. Eu só quis colocar a M4A1S por conta que, tipo, basicamente ela é uma skin que tá muito no meta. Mas não tem nada a ver. E, no nada, influencia muito na nossa configuração aqui. Mas aí já é com vocês, rapaziada. Se vocês querem a S, vocês podem achar aí uma bem interessante. Só que vocês vão ter que investir um pouquinho mais, entendeu? Um pouquinho mais. Ó, vou falar pra vocês. Pra vocês que querem combinar um pouco, a M4 Elameada, rapaziada. M4 Elameada, ó. Aqui, ó. Quer ver, ó? Elameada. Essa M4 Elameada é boa, rapaziada. Entendeu? Essa M4 Elameada não é ruim. Não é ruim. Ela tá num valor T bom, entendeu? Poucos centavos que vai passar da sua conta aí. Mas é uma das recomendações que o D.N. vai fazer pra vocês. Bom, galera. Basicamente, eu queria dar uma recomendação de faca pros senhores. Mas, ultimamente, tá muito difícil. Porque, que nem eu te falei no início do vídeo, já era aquele bug lá. Mas, eu recomendo, guys. Pra vocês pegarem alguma faca que seja navaja. Ou adagas sombrias, tá bom? Essas duas skins, assim. A faca navaja, galera, é uma faca muito bonita, tá bom? Mas, só que, infelizmente, ela é uma faca, tipo, que não tem tanta boniteza e aparência quanto as outras. Agora, adagas sombrias, não. Adagas sombrias tem duas facas muito lindas, entendeu? Você fica com as duas na mão, assim. E são facas que são extremamente baratas. Ah, sim. Extremamente. Não, né? Porque, pra quem não conhece o cenário de CS, fica até assustado. Porque ela pode chegar a uns 400 reais, mais ou menos, tá bom? Mas, essa seria uma das facas mais baratas pro CS de vocês aí. É uma recomendação que eu tô passando pros senhores, tá bom? Eu não tô sendo patrocinado nem nada, guys. Mas, só que, tipo, se vocês quiserem comprar umas skins interessantes, eu gosto de comprar a Dash Skins, tá bom? É um site aí que eu conheci. Muito bom de comprar skins e vender. Eu já comprei duas facas lá e tudo certinho, tá? Eu ia tentar mostrar pra vocês lá, mas só que, infelizmente, não deu. Por conta que a Steam parece que tá bugada, tá bom? Mas, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês gostaram, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau.